O que é que é a rapida? O mulherão, o mulherão, passando aí. Não, tô com mala, tô com mala. Então aqui é nossa guia. Olá! Aqui dois malas, não, desculpa, uma só. Olha aí! Vai pro YouTube? Aqui, ó. Não, a gente fala Bahianá. 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 Agora eu vou falar minerada. Não! Chama o mineiro de faroteiro, não é o motorista não, tá? Não, não, as mineiras... Cadê ele agora? Já passou? Já. Ah, Joyce, gente. Mas cadê a lagoa? Não tinha uma lagoa lá. A lagoa anda lá pra lá? Nossa! É, muito bem. Fala, 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 Fala. Aqui é o mineirinho, não é? Mineirinho. Aqui é o mineirinho. Mineirinho, mineirinho, mineirinho. Tem que falar algo que você tá, mineirinho. É, mineirinho. Mais de Renton, tudo bem. Vamos lá. Aqui é o meu bem. Um número mais e tudo bem. Um número mais... Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.